Passamos! Olha aqui ó, eu boto essa aqui ó lá de vista, que a gente é cheia de puta, eu pergunto pro pai uma puta mais linda que a outra, que a Gabriela, ela fica louca, ela bota essa música ó. E aí, vamos lá, aqui na noite na balada, eu só quero devolar, não tem a festa, sem desagradinha, só que a Gabriela, sei que eu vou fazer bem direitinho.